Os dois adolescentes chegam no estacionamento de veículos e seguem até um homem, que está em frente a um uno. Um dos bandidos saca uma arma da cintura e anuncia o assalto. Enquanto isso, o outro vai em direção ao escritório. A vítima entrega uma correntinha, pulseira e o dinheiro para o autor, que estava agitado. Outras duas pessoas aparecem. Logo depois, os criminosos fogem correndo. Os menores foram perseguidos por funcionários. A PM foi acionada e conseguiu apreender a dupla. Após um exposto conjunto entre os órgãos de segurança pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário, foi obtido êxito na internação desses dois menores, que seguem neste momento para a cidade de Passos.